Olá, Cassiano Bittencourt, eu sou o nosso Estrategista. Hoje, para comentar, a Taesa. Eu opero a Taesa através da Unity, a Taer11. E a empresa, como a gente nunca falou dela antes, só para dar uma introdução, ela é uma transmissora de energia, né? Então, o nome dela, na verdade, é Transmissora Aliança de Energia Elétrica. É uma das maiores do país por RAP. E aí é justamente o primeiro ponto que a gente tem que abordar, que é o que é o RAP, a Receita Anual Permitida. Isso é importante vocês perceberem e notarem porque é parte da base da Taesa de Investimento que vai seguir daqui para frente, tá? Então, Receita Anual Permitida, o RAP, é a remuneração que a empresa recebe por serviço público prestado, tá? Essa remuneração é paga a partir da entrada em operação de uma nova linha. Então, cada linha tem a sua separada. E é definida no leilão, quando é negociado diretamente no leilão. E a revisão é feita em aproximadamente, entre aproximadamente 4 e 5 anos. E na renovação, a RAP muda ou é alterada ou afetada, de acordo com a base, tem ali como base, na verdade, o custo operacional de manutenção. E, eventualmente, pode ser pedido ali uma ou outra implementação de algo novo ou de algo a mais na rede. E aí, o RAP teria um aumento, na verdade, uma revisão para cima. Tendo isso claro na nossa cabeça, que ali a remuneração é paga pelo serviço prestado público, a gente vê que o quê? Essa operação, a operação da Taesa e de transmissoras de energias, é uma operação engessada. Por quê? Porque, primeiramente, é um monopólio natural. Você tem ali um investimento inicial muito forte e o ciclo para o pagamento desse investimento inicial, geralmente, é um ciclo longo. Com isso, se você tivesse um setor liberalizado, de forma competitiva, sem a regulamentação do governo, você não teria nenhum interessado. Por quê? Porque o simples fato de talvez eu ter um competidor me faria com que eu não tivesse estímulo a assumir o risco de investir e criar aquela rede de transmissão elétrica. Então, isso daí é um monopólio natural. Isso daí já engessa consideravelmente a forma como é feita. A gente é comprado, é feito o investimento através de leilão, com o governo e por aí vai. A única forma de crescer ali é através de M&A, compra de outras operações, Merger and Acquisition, ou então através de leilão diretamente com o governo. Esse é outro ponto que engessa bastante a operação. E o terceiro ponto é que a remuneração é regulamentada e aí a gente volta justamente para a questão do RAP que eu acabei de explicar. Esses três pontos fazem com que a operação seja bem engessada. E aí, qual é o ponto? Se a operação é engessada, eu tenho uma exigência. Primeiramente, a empresa tem que saber duas exigências, na verdade. Primeiramente, a empresa tem que saber rodar as operações existentes e isso daí vai se refletir no operacional, no resultado. E ela tem que ter experiência e a capacidade de operacionalizar novas operações, porque não é a mesma coisa rodar uma operação já existente e operacionalizar do zero uma nova. Então, é um outro tipo de animal. Então, eu acho importante que isso daí seja muito bem feito. Por quê? Porque ela conseguindo fazer essas duas coisas e com um setor engessado desse jeito, com uma área, com um setor ali, a área de operação dela engessada desse jeito que a gente comentou, ela vira o quê? Uma operação cash cow, que é basicamente uma provedora de caixa, uma vaquinha que dá caixa consistentemente. Por quê? A gente tem previsibilidade das receitas por aquele engessamento e a regulamentação em cima da receita. A gente tem uma competição operacional inexistente, porque uma vez que dá-se o leilão, a gente não tem mais competição, é simplesmente a empresa com ela mesma tentando operacionalizar o mais enxuto possível aquele processo. E a gente tem margens robustas e consistentes, o que torna aquilo dali justamente uma operação que funciona como uma cash cow. A gente vê isso confirmado nos resultados e na operação da empresa. Quando a gente olha ali a margem EBITDA, a gente vê que a margem EBITDA tem 85,9%, frente 87,3% no segundo trimestre de 2018. Então, teve uma queda ali de 1,4 pontos percentuais. Isso daí por causa da redução do RAP já previsto ali em algumas das operações dela. De qualquer forma, a margem EBITDA continua muito, muito robusta. Então, é uma operação que não tem grandes problemas de ser afetada no curto prazo. A margem líquida é mais impressionante ainda, 71,9% de margem líquida. Então, a quantidade da receita líquida que sai e vira lucro líquido é 71,9% nesse trimestre. E 73,8% no segundo trimestre de 2018. Então, é uma margem de lucro absurda e consistente. A gente vê ali porque está se repetindo na trimestre a trimestre. E a empresa procura ter um payout desse lucro líquido de 90% para os acionistas. Então, só para ter uma ideia, o dividend yield de 2018 foi de 11,8%, que não é propriamente o dividend yield pequeno. Como o terceiro ponto dos resultados da operação confirmam aquela questão de cash cow, a gente vê o quê? Nove projetos em desenvolvimento e todos eles dentro do esperado, que é justamente aquele ponto de conseguir operacionalizar e desenvolver novos investimentos. Por isso, levando em consideração esses pontos que eu citei, resultado e operacional, eu não perco o tempo com peculiaridade de avaliar cada uma das operações, cada uma das linhas de transmissão, cada um dos leilões que eles participam ou não participam. Então, por quê? Ela mostra através dos resultados que ela opera bem. Então, assim, aqueles resultados ali não vêm de graça. Ela mostra através daquilo ali que a operação dela é viável e é boa. E além disso, quem sou eu para avaliar através de um report de resultado se estão fazendo a manutenção da forma correta ou não. Eu não sou engenheiro nem nada disso e eu não estou nem vendo o projeto. Então, fica muito complicado. Então, eu faço a avaliação baseada no que eu tenho de informação, que é justamente o que eu vou passar daqui para frente. Esses fatos que a gente citou até agora geram o quê? Uma boa pagadora de dividendos. Uma empresa que gera um lucro líquido e distribui grande parte. E isso daí foi falado algumas vezes nas outras vezes que eu citei a empresa aqui em questão. E aí você vai me perguntar, você sempre fala que não investe baseado em dividendo e tal. E é verdade. O que me interessou aqui nessa operação não é ela propriamente pagando dividendo. É o quê? Teve uma matéria de jornal que saiu no dia 17 de julho. E eu botei aqui na descrição do vídeo para quem quiser ver a matéria. Onde eles conversam com o CEO e com o CFO da Taesa. E aí eles descrevem os planos. O CEO e o CFO da Taesa acabam descrevendo os planos que eles têm. E os planos são basicamente baseados em quatro fundamentos. Crescimento por alavancagem, crescimento por endividamento, sem perder o investment grade que eles têm. Sem perder o rating de investimento, de grau de investimento. Com aquisições e leilões. Então eles estão ali abertos a atuar nos dois pontos. E com a manutenção do auto payout para o acionista final. Então com a manutenção desses 90% de payout do lucro líquido, mantendo o dividendo forte. Naquele momento da entrevista a alavancagem estava, dívida líquida sobre EBITDA, em 1,7 vezes. Na data de hoje está 1,8, então você está muito próximo. E eles querem passar aquilo para aproximadamente três vezes a alavancagem. Qual é o ponto? O ponto é que assim, pelo que disse o CFO, as agências de rating disseram para ele que até quatro vezes dívida líquida sobre EBITDA, eles não vão tirar o investment grade da empresa. Então isso daí favorece bastante. Por quê? Novos projetos a gente vai ter maior RAP, vai ter mais RAP entrando, mais aquela receita anual permitida entrando. Mais faturamento, mais receita líquida. Com juros mais baixos, porque os juros estão mais baixos no planeta como um todo, porque o Brasil estruturalmente está chegando num outro nível de juros estrutural e porque eles vão ter a manutenção, mantendo esse plano, a manutenção do investment grade, ou seja, a captação deles vai manter ali um nível baixo de custo, vai ter interesse. Inclusive essa última captação que eles fizeram teve três vezes o valor do book de demanda. É o que permite eles pagarem um percentual menor no custo da dívida. Vai fazer com que o quê? Se a gente olhar ali a receita operacional, o lucro operacional, se a gente imaginar o lucro operacional como sendo o aumento do lucro operacional, como sendo o aumento do RAP, menos o aumento das despesas operacionais de manutenção e de rodar essa operação, a gente vai ver que esse lucro operacional, o delta dele, a evolução dele vai ser consideravelmente maior do que a evolução da despesa financeira. O que faz com que essa operação como um todo, o lucro que eu vou ter como operação, vai cobrir o custo daquele endividamento que eu estou tomando para criar, para crescer essa operação. E isso daí vai resultar no quê? No maior dividendo. Esse maior dividendo com a manutenção de payout é muito, muito, muito positivo para quem é o acionista final, certo? E aí você vai perguntar novamente, Cassiano, pô, dividendo novamente, está querendo me enrolar? Você falou que eu não investo por dividendo e não é esse o ponto, tá? O pulo do gato está justamente aqui, que é o quê? Se eu tivesse dividendo constante, uma empresa que vai crescendo ali, meio que acompanhando o crescimento do país e vai devagarinho e tal, tudo bem. Aí é uma jogada de dividendo. Por quê? Porque eu estou ali para receber aquele percentual do lucro que vai crescendo paulatinamente de tempo em tempo e eu vou recebendo aquilo em caixa na minha conta. Mas não é o caso aqui. Qual é o caso aqui? O caso aqui é o que eu espero, um crescimento no dividendo, tá? Se eu tiver um crescimento do dividendo e uma manutenção do preço, ou seja, uma jogada de dividendo, né? Eu vou ter o quê? Um aumento no dividend yield. Ou seja, eu vou ter um aumento no dividendo pago frente ao preço do papel, tá ok? Se eu tenho um aumento no dividend yield, o que acontece? Eu vou ter um maior interesse pelo ativo, porque aquele ativo ali está pagando mais percentualmente ao que ele custa. Proporcionalmente ao que ele custa, ele está pagando mais para quem é acionista. Isso daí gera um aumento de demanda, o que gera um aumento de preço no ativo. E é justamente esse o ponto que eu quero. Não é mal receber o dividendo durante esse processo, mas o que eu estou focado é o quê? Aquele crescimento mais agressivo que eles pretendem ter agora vai gerar um aumento de dividendo, que vai refletir no aumento de dividend yield, que vai gerar um maior interesse pelo ativo, que vai gerar um aumento do preço, que aí sim é justamente aquele tipo de ativo de crescimento que eu gosto, tá? Então assim, aqui do lado da minha posição, eu espero ter sido claro. Além disso, é super interessante ter a Thaís ali compondo o seu pedaço de portfólio de infraestrutura elétrica. A galera sabe que eu tenho aqui um consideravelmente diversificado. É uma jogada aí para o longo prazo. Ficou dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi por sim. Arroba investi com sim, desculpa, tudo junto. Está aqui embaixo. E é só ir lá, falar comigo, pode mandar direct message. Eu não me incomodo de responder e respondo o máximo possível, tá? Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar boa supera com um mero detalhe. E até a próxima análise.